Muito bem, nós estamos andando nas ruas de Gurupi e mais uma vez a reclamação são vazamentos da gloriosa BRK. Dessa vez aqui na Avenida Maranhão, entre as ruas 11 e 12, isso mesmo, olha esse vazamento aqui na porta de um estabelecimento comercial que já está gerando transtorno. Segundo informações, o solicitante disse à nossa equipe de reportagem que acionou a concessionária responsável por esse saneamento aqui na cidade de Gurupi e segundo eles em 12 horas o problema seria resolvido. Mas uma piscina de água está se formando aqui, um vazamento bastante intenso e que fica praticamente em cima de uma boca de lobo aqui, costumamente dizendo, é porque isso aqui vai para o esgoto. Além disso, os carros que passam por essa poça de água jogam água aqui na calçada desse estabelecimento. Nós vamos conversar inclusive com esse empresário aqui que vai falar para a gente os transtornos. Ô seu Carlos, fala para a gente, você ligou lá na BRK, o pessoal disse que ia vir, o que aconteceu? Conta para a gente. Bom dia, eu liguei ontem, acho que por volta das 14 horas e eles prometeram que em 12 horas mandava alguém aqui para solucionar esse problema aí. Mas até agora, 12 horas, já passou, já está dando quase 24 horas e não foi solucionado, não foi consertado o problema que tem aí nesse vazamento. E aqui, causa bastante transtorno. Os clientes param o carro aqui, na hora que vai descer, levam um banho de água, entendeu? Então, até o nosso carro que ficava aqui, está todo manchado com essa água que vem aí. Não é uma água de esgoto, mas é um vazamento da BRK. A água, ela suja porque tem um barro aí da terra, né? Mas, está causando transtorno, entendeu? Então, se ele disse, eles disseram que eram menos de 12 horas, já tem 24 horas praticamente, até agora nada? Nada, até agora nada. Vai completar 24 horas, né? E até agora nada. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor paga água, é caro, é baratinho para ter um serviço desse de qualidade ou não? A gente paga água caro, né? Você sabe que água e energia hoje é um dos custos mais altos que tem as pessoas que consomem, que é caro, né? Então, é muito caro. E você paga e ainda leva um banho de água suja aqui, direto. Os clientes mesmo, às vezes, deixam até de vinho por causa desse vazamento aí. Ele não está há muitos dias, ele começou no sábado, né? Mas, cada dia que passa, aumenta mais. Aproveita a oportunidade aí, seu caso, e deixa um recado para a BRK vir arrumar aqui o buraco aqui na porta do seu estabelecimento. Não, eu quero que eles venham arrumar o mais rápido possível, porque isso aqui está causando transtorno. As pessoas ficam saindo daqui com raiva, porque vêm para comprar, sair do carro, descer numa boa... Quando abre, além de levar um banho, o carro também leva um banho de água suja, né? Então, que eles venham consertar o mais rápido possível. Tá certo, então. Está aí. Conversamos aqui, então, portanto, com o seu caso. A gente vai ficar com as imagens aqui desse vazamento aqui da gloriosa BRK. Quando os carros passam aqui, molham as pessoas que estão vindo economizar no comércio, no estabelecimento do seu Carlos. Com imagens de Felizmar Martins, a reportagem é minha, Lucas Gominho, para o programa CIL TV Notícias.